Estamos aí pessoal iniciando mais um vídeo aqui para mostrar para vocês aí no canal sejam todos bem-vindos ao canal Sítio das Flores Motorhome e hoje terça-feira, terça-feira de carnaval, feriado de carnaval e nós estamos aqui no Balneário Wincão, saímos da sede Campestre lá onde a gente passou todos esses dias de carnaval e aqui estamos hoje, vamos ficar aqui hoje e amanhã neste ponto de apoio 0800 que o Balneário Wincão oferece para a comunidade, para todos os viajantes vou mostrar para vocês, lá do outro lado nós estamos então esse vídeo pessoal vai ser para mostrar para vocês toda a estrutura desse espaço aqui nós vamos mostrar todos os pontos que tem, tem ponto de luz, tem pracinha, tem aqui à frente assim ó, tem o mar, aí você sobe na rampa ali, tem todo aquele deck ali para ficar, sentar, tomar seu chimarrão então depois nós vamos mostrando para vocês todos os pontos que tem aqui dentro desse ponto de apoio então esse vídeo vai ser isso aí pessoal, vou mostrar para vocês esse lugar aqui nós já estivemos aqui, no ano passado nós estivemos aqui em julho, acho que foi no inverno nós tivemos a festa junina ali no Sete Campestas também, o encontro de campistas raiz e a gente acabou vindo aqui, só que a gente só passou para conhecer dessa vez a gente veio para ficar dois dias, então nós vamos experimentar esse ponto de apoio por dois dias nós vamos experimentar esse ponto de apoio, tá, e vamos aproveitar e mostrar para vocês quando a gente veio aqui era inverno, nós está, pode até ver aí no vídeo, vou deixar aí no vídeo para vocês verem quando a gente veio aqui com o pai e com a mãe na estrada e nós estávamos de toca, casaco foi lá, era muito vento, muito frio, então não deu para mostrar muita coisa mas a gente mostrou um pouquinho para vocês, só uma passada em geral mas dessa vez nós vamos mostrar para vocês a gente convivendo nesse ambiente com as pessoas, interagindo, conhecendo mais amigos, tá, já fizemos mais uma amizade ali do lado também e assim a gente vai, o que a estrada proporciona é esses momentos de conhecer as pessoas fazer novas amizades, né, que é o que a gente mais gosta dentro desse nosso mundo de viagem, né não é tanto os lugares, mas as amizades que a gente faz nos lugares então aqui nós estamos e vamos mostrar isso para vocês, todos os pontos, então, tá vou mostrar lá onde é que nós estamos no acampamento, que a gente ficou, né vou mostrar para vocês onde é que a gente colocou o nosso Maninho 2 olha ali, a gente não adiantou, não adianta, a gente vai para um lado, a gente vai para o outro lado e a gente percorre os lugares quando a gente se dá de cara com o Barbudinho de novo rapaz, é uma perseguição, é uma perseguição, né meu Deus do céu ele tá ligando atrás do Barbudinho dele olha aí, isso é mais feio que vai ter na mãe eu te conto assim, a gente sai de um lugar, sai para o outro, quando a gente vê estamos de novo juntos, gente família Caimilivre, sítio da Sul do Baturão não adianta, eu tô achando que o Márcio vai mudar a rota dele, Odinho ao invés de ir para o Nordeste, eu acho que ele vai para o Chuaia, é só para te encontrar lá eu tô achando quem tá querendo mudar, sair do Nordeste e ir para o Chuaia eu acho só para se encontrar de novo, né e eu vou ficar muito feliz, apesar que a companhia não é a Lace de Coca-Cola é, mas eu tô desconfiada que ele vai mudar a rota, só para ir para o Chuaia e aqui tem amigos novos aqui do lado, ó vamos aí, conhecendo a galera aí, como é que se chama? a esposa não tá aqui, a esposa foi no mercado, né São Mateus e o Espírito Santo São Mateus, olha aí, já temos onde passar, ó a gente nem espera o convite, já vai se oferecendo Dinho aprende comigo, tá não espero o convite e aqui tá a nossa caninha, pra variar quem é que fez esse fogo pra variar? ó lá, vocês vão ver aí no canal o Dinho fazendo fogo, então ele mostrou dessa vez, ele não fugiu tá, porque da outra vez ele fugiu foram lá resgatar o soldado Raimundo de novo trouxeram pra ensinar o fogo e hoje ele ensinou o pessoal aí a fazer o fogo depois vocês vão ver aí no canal assistam o vídeo até o final pra ver o Dinho fazendo fogo então vou dar uma voltinha a mais aqui ó, a Belinha não tá podendo sair pra rua coitadinha, olha ali a Belinha Belinha tá louca pra sair pra rua porque tá cheio de cachorro aqui e os cachorros querem pegar ela então tá, esse vai ser o nosso almoço de hoje ó, eu e o Márcio fazendo mais uma vez um churrasquinho aqui pra nós né seguimos, depois de tarde a gente mostra todos os lugares que aqui tem esse ponto de apoio aqui tem pra vocês verem, ó, que o Bebeto veio de carro deixou a barraca dele lá no Sede Campesce depois ele retorna pra lá, tá então aí estamos nós ó, aí eu e o Bebeto filmando aí, ó como fazer fogo não, o pessoal tá dizendo aí que é mentira que eu não sei fazer fogo e eu sei fazer fogo sei fazer fogo, eu recebi a gauchada todinha aqui a fazer fogo aprendi com o meu mestre ninja não, não vou falar agora não isso você fica até o final do vídeo pra assistir pra ver quem é o meu mestre é o mestre de minha boca é o mestre de minha boca é o mestre de minha boca é o mestre meio lá, meio cá mas é o que tem pro momento é o que tem pra hoje bom pessoal, então você pega mais ou menos um pedaço de papel uma vez de dois metros tem que ser dupla face tu vai no banheiro, Tim? é dupla face tem que ser dupla face tem que ser dupla face é um papel duplo né foi segundo o meu mestre enrola assim olha a técnica tem que ser macio né tem que ser macio tem que ser macio não pode ser que é o papel que arranha não, não pode como dobrou aqui olha segundo o meu mestre aqui olha faz uma florzinha olha a florzinha olha só faz uma florzinha mas uma florzinha bonita não vai fazer uma florzinha feia aí depois você vem aqui olha não ainda não calma 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 O mestre é auxiliado! Meu Deus! Ai caramba! O mestre é auxiliado! Pera aí! Vocês podem estar ouvindo alguma coisa! É a voz do além! É a voz do além! Além da câmera! Aí você fez aqui! Começou a apagaiada! Aí vem aqui olha! Pega a nossa florzinha! Veja aqui só! O fósforo não pode ser qualquer fósforo! Tem que ser com a caixa estourada! Para dizer que o cara é roots! Olha! O fósforo está aqui! Vem com a florzinha! Só a voz do além! Não fique dando piteco aí! Você está ouvindo aí! Não fique dando piteco! A voz do além! Você sabe o que eu estou falando para você! A voz do além! Coloca a florzinha aqui olha! Vem com óleo olha! É as mãos de dentro! Coloca 200ml! Coloca um pouquinho de óleo dentro da florzinha! Vem com fósforo! Não pode ser qualquer caixa! Acende a florzinha! Opa! Segura! Aí vem só fazendo um pouquinho aqui olha! Filma aqui olha! Para ver! Deixa pegar o fogo aqui olha! O que está com vento aqui não está dando legal! A culpa é do vento! Agora a culpa é do vento! É só porque tu está ensinando! Aí é claro! Dá aquela adiantadinha básica no vídeo! Os nossos editores chefes! E aqui começa a pegar! Esse aqui é um oferecimento especial! Mas quem é o mestre? Agora vou chamar o meu mestre! O mestre vai pegar fogo! Segura aí! Não vai pegar! Esse aqui já pegou! Isso aqui é dito e feito! Meu mestre! Chegue mais aqui um pouquinho meu mestre! Dê uma chegada! É o mestre meia boca declaro! Está aqui olha! Está aprovado? Se não pegar o fogo a culpa é dele! Olha o mestre! Olha o mestre já vai meter o pitaco! Olha lá! Olha o mestre! Já está dando o pitaco! Já está dando o pitaco no meu povo! Olha lá! É isso aí pessoal! É isso aí! Valeu! Obrigado! Aprovado? Aprovadão! Então hoje temos um churrasquinho! Agora nos próximos vídeos a gente vai aprender a espetar carne! Próximo curso! É próximo curso! Aí pessoal! Então vou mostrar para vocês agora aqui! A estrutura desse lugar! Tem policiamento! Eles ficam aqui também cuidando! E vamos começar aqui! O que nós temos aqui na frente do outro lado da rua? Nós temos uma academia de ginástica! Para poder fazer ginástica de manhã! De tardezinha! Aí o pessoal já está todo aí na praia! Todo fazendo! Aqui tem uns carrinhos para andar! Olha que legal! Umas bicicletas para andar! Uma pracinha! Para as crianças! Lá do outro lado nós temos banheiros! Olha! Aí olha! O balneário e o rincão! Olha! Tem umas salinhas! Para ficar proibido bebida alcoólica neste local! Pelo aqui que eles tem! A pessoa que fuma! Bota a bituca! Para não ficar a bituca no chão! Né! Tem as lixeiras! Tudo bem organizado! Vou subir a rampinha então aqui! Nesse dequezinho de madeira! Muito bem feito! Bem estruturado! Olha! Tudo bem estruturado! Aqui as pessoas ficam para tomar chimarrão! Jogar a carta Olha que bonito Daí eu vou mostrar daqui pra lá Pra vocês verem que bonito que ficou Olha que bonito A carta vista daqui Então pra chegar na praia Nós temos toda essa estrutura de deck Rampas Bem estruturada Música Dia 1º de abril Tá registrado aqui ó Registrado É esse ano É aniversário do Marcio? É É esse ano É mesmo? É aniversário dele 25 anos? Em cada perna Mais um pouquinho Eu nunca comeu igual Já comemos um parecido aonde foi? Dia 1º de Abril? O Conchal ele fez o costelão lá da hora Mas deu sorte naquele Mas por que não acendeu o fogo direito? Não, não tinha que acender esse fogo Mas eu vou falar uma coisa Nossa camisa é mais bonita que a gente Olha aqui, eu também estou Eu tenho um sinal do Youtube Eu vou dizer para você De graça eu não passei Eu também estou indo cá Eu falei, eu tenho que pular O que que você vai botar lá no aniversário Para eu usar essa camisa aqui? Tem que botar alguma coisa, choco eu não tomo Como é que você não toma choco? Ah, mas eu tenho que procurar Polar, só se for lá no Quando tu estiver chegando Quando tu estiver chegando Vou comprar um polarzinho Colocar uma latinha Cafitinha Não vai agora nada Aqui ó, não vai nada Ai, tirou a chave Que abuso Ai ó, tirou a chave ali ó Pode fechar as cadeiras Abre as cadeiras Bom dia aí galera do Sítio das Flores Montorronho Estamos aqui ó, junto com a família Caime livre Ó Chegamos ontem aqui Temos desde ontem aqui ancorado ó Bem na beira ó Bem na orla da praia Aqui atrás aqui é a praia ó Tem uns deck bonito lá Muito show aqui ó Ó, eu amo Hoje tá tardinha Nós vamos embora Vamos pra casa fixa Nós estamos já Bastante dia fora Vamos aí ó Lá tá a Daniela Lá tá a Daniela Isso aí pessoal ó Quem não for inscrito Que se inscreva no canal aí Deixa um joinha, comente É isso aí Tudo de bom pra nós ó Um abraço Então pessoal, estamos partindo aqui do rincão Balneário e rincão Vamos pegar a estrada E aqui termina a nossa aventura Vamos nos despedir ali ó Dessa família linda Até o próximo encontro Até lá em casa Vamos ver Olha o aniversário do Márcio Ah, é verdade Ah, eu quero só ouvir Então tá Fiquem no amor e na paz Amém Tchau 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 Então tá pessoal Nos despedimos dos nossos amigos aí Da família Carine Livre Que é os que ficaram aqui E nós vamos pegar a estrada hoje Por tudo é Estamos saindo Tá Fiquem no amor e na paz Tchau 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 Tchau